Música De acordo com o TRE, em 3.761 sessões do Estado, é possível a votação em urnas com fones de ouvido. Essas urnas são adaptadas para eleitores com algum tipo de deficiência visual. Grande parte dos eleitores em Belo Horizonte vota aqui no Instituto São Rafael, no bairro Barro Preto. Como é o caso do Sr. Gilmar Filgueiras, que é advogado. Sr. Gilmar, as urnas adaptadas com fone de ouvido, fica mais fácil a votação? Sem dúvida que nos facilita, nos dá um alento maior, tendo em vista o aspecto de não termos acesso direto à tela e verificar o candidato, ou os candidatos. Então, para nós é extraordinário. Sr. Gilmar, é importante que os deficientes tenham acesso às votações que possam exercer a cidadania como qualquer outro eleitor? A participação tem que ser de todos. O mínimo para se votar é alfabetização. E o deficiente alfabetizado tem que participar e é para ele realmente uma honra, um prazer, uma satisfação ele participar desse pleito. Ok, muito obrigada pela entrevista e lembrando que o eleitor tem até às 5 horas da tarde para votar. Janaína Coelho, eleições 2012.